Olha só, vou começar falando de Abadiânia, que você falou aí sobre a situação ali na altura do quilômetro 60 na BR-060. Também tá tudo interditado nos dois sentidos, segundo informações aí da Polícia Rodoviária Federal. Mesma coisa que tá acontecendo em outros bloqueios também. Manifestantes que não aprovam aí a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e aí por isso eles estão manifestando, estão bloqueando aí as passagens nos dois sentidos em Abadiânia. É o mesmo que acontece aqui em Anápolis, branquinho, onde eu tô agora, né? Muita chuva inclusive nesse momento, viu? A gente tá mostrando aqui, ó, deixa eu pedir aqui, é porque tá bem complicada a situação. Chovendo, o problema não é nem a chuva, branquinho, o problema é o vento muito forte nesse momento, por isso que a nossa estrutura aqui tá complicada, viu? Mas a gente tá mostrando, pessoal, agora da PRF, os agentes até colocaram capa, devem tentar uma nova negociação ali com os manifestantes. Só lembrando, essa manifestação aqui em Anápolis acontece desde ontem, às 8 horas da noite, depois do resultado aí das eleições. Eles passaram o dia aqui, a gente acompanhou com eles também. Muitos empresários estão ajudando também aí, trouxeram comida, trouxeram água. A Polícia Rodoviária Federal tentou conversar com eles, né? Tentou entrar em acordo, eles conversaram várias vezes. A reclamação deles é que não tem um representante, assim, dos manifestantes. Então, desde cedo, eles falam, olha, às 3 da tarde a gente vai liberar, às 4, às 5, ah, não só quando o presidente Bolsonaro falar. Enfim, foram várias as tentativas aí de acordo, mas até agora não aconteceu. Com essa chuva em Anápolis, os manifestantes arrumaram um todo ali, como vocês estão vendo, né? Um todo bem grande ali. Colocaram, inclusive, essa bandeira foi a chiada do Brasil, essa bandeira não tinha até então, né? Eles colocaram agora, no fim da tarde. Todos também estão todos ali, alguns passam por aqui, outros. Mas como tem muita chuva, eles resolveram ficar ali embaixo mesmo do todo. Em relação às pistas interditadas, a gente vê que tem fogo nesse momento, né? Desde cedo também, que eles já atearam fogo aí em pneus, em pedaços de madeira, pra bloquear aí os sentidos da rodovia. Eu tô aqui desde cedo, Branquinho, acho que desde por volta aí do meio-dia, que a gente tá acompanhando aqui, né? O Leonardo esteve mais cedo acompanhando também. Mas a situação é a mesma. O que muda é a questão da chuva, né? Dos agentes que agora estão em capa, que estão tentando aqui, né? Uma conversa com os manifestantes, mas até agora nada. Eles seguem aqui, eles já tinham falado pra mim mais cedo que não vão sair daqui, até que não entrem nesse acordo, eles não concordam aí com o resultado das eleições. Então, por isso que eles ficam aí manifestando com chuva ou sem chuva, viu, Branquinho? Tô com dificuldade aqui pra segurar o guarda-chuva, porque é muito vento. Nesse momento aqui em Nápoles faz 24 graus, mas não tá frio, é mais a sensação da chuva mesmo e o vento. Mas isso não dispersou os manifestantes que estão ou embaixo do todo, ou até aqui próximo tem poço também de combustíveis. Então, eles estão aqui também no poço de combustível, aguardando essa chuva passar. Não tem previsão também dela passar, não, viu, Branquinho? Foi uma chuva, não tinha essa previsão da chuva, ela surgiu de repente, mas também não tem previsão pra ela ir embora. Então, enquanto isso, eles permanecem aqui embaixo do todo, seguem interditando a pista nos dois sentidos. O congestionamento, tanto pra quem vem de Goiânia, quanto pra quem vem de Brasília, ele tá em torno aí de 10 quilômetros de congestionamento. Tem muitos caminhões que estão parados aqui há horas, há horas, que precisavam ser liberados, mas não passam por aqui. Eles falaram que só deixam passar grávidas, idosos, pessoas que estão com algum problema de saúde, médicos, ambulância e ônibus. Se for caminhão, pessoa, carro, passeio, que não é idoso, não é gestante, não passa, fica preso no congestionamento mesmo. E aí tá difícil arrumar rota alternativa, porque, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, não dá pro nosso negrafista mostrar por causa da posição onde a gente tá. Mas tem uma rua ali ao lado do posto, que seria uma rua pra quem, de repente, quer acessar, enfim. Passar por algum lado dessa rodovia, eles resolveram também até ar-fogo ali. Então, não tem como passar por outro lado também. Essa é a situação aqui em Anápolis, Branquinho. Muita chuva, muito vento, mas os manifestantes já falaram. Não saem daqui, não. É com você, Branquinho.